Vê o novo porco na TV, um abraço Programa pra ponteira Bora, surubi, bora, surubi Vai, joga a mãozinha pra cima e vem Essa novinha é terrorista Essa novinha é terrorista, é especialista Muita explosiva não mexe com ela não Explosiva não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra é o mundo Xeixão, 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 xeixão Eu disse quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão Toca aí meu pretinho Toca aí meu fernão Toca aí meu fernão Toca aí meu fernão